A semana começou com temporais e ventos fortes pelo Rio Grande do Sul. As regiões mais atingidas foram o oeste e o noroeste do estado. Em Santa Rosa, as rajadas chegaram aos 121 km por hora. Cerca de 400 casas ficaram danificadas e o corpo de bombeiros trabalha em produção de lonas. Não há registros de desabrigados. E o mau tempo trouxe problemas também à rede elétrica. Em torno de 500 mil pessoas ficaram sem luz pela manhã. Na área da concessionária RGE, 40 mil clientes ainda estão sem energia. E as cidades mais prejudicadas são Santa Rosa e Santo Ângelo. Na região de concessão da AES Sul, são 7 mil pontos. E o município mais atingido é Uruguaiana. E agora vamos à previsão para a semana que vai ser o dia amanhã. Boa noite, Daiane. Boa noite. A tendência é de que estes temporais se repetam durante a semana no Rio Grande do Sul. Mas amanhã o tempo seco vai para o estado. E devem ocorrer instabilidades apenas de forma localizada e passageira em cidades próximas à divisa com Santa Catarina. O dia fica bastante, com temperaturas elevadas no centro-oeste. Sol entre nuvens na região metropolitana. Máxima de 25 graus em Porto Alegre. Tempo bom no litoral. Pela manhã faz 15 graus em Torres. Em Ijuí, no noroeste gaúcho, chance de pancadas no decorrer da tarde. Os termômetros marcam 20 graus. A terça-feira vai ser em Campanha Gaúcha. Mínima de 10 em Bagé. Aumento de nebulosidade na fronteira oeste. Máxima de 29 graus em Itaqui. Depois da remodelação dos estúdios e da instalação de novas mesas na central. A Fundação Cultural Piratini recebeu hoje mais um lote de novos equipamentos que a habilitarão a transmitir digitalmente o seu sinal nos próximos meses. Chegam nesta segunda-feira oito conjuntos para a captação de imagens externas em sistema Full HD. O investimento público para a aquisição dos... Foi de mais de 600 mil reais. As novas câmeras devem começar a operar já na segunda quinzena de novembro. E aconteceu neste final de semana a entrega do Prêmio An Riggs de Jornalismo 2013. Pela segunda vez em três anos, a TVE concordou primeiro lugar na categoria reportagem de televisão. A matéria premiada mostrou que um medicamento de alto custo contra o câncer de mama está disponível no Sistema Único de Saúde. A matéria é a Trastuzumab, que combate uma forma muito agressiva de carcinoma, reduz o risco de morte do paciente e melhora a relação custo-benefício para o SUS. A reportagem foi ao ar no ano passado. Tanto cinegrafista, quanto auxiliar, quanto motorista, a produção, o editor de imagem. A gente só fez essa bela reportagem porque foi uma equipe que trabalhou muito para fazer esse belo trabalho. A entrega do prêmio foi sábado à noite. A Associação Médica do Rio Grande tem mais de 10 mil filiados. Em três edições, esta é a segunda vez que a TVE conquista o primeiro lugar. Em 2011, já havia vencido com a TVE repórter sobre transexualismo. A instituição de um prêmio que tem que ouvir a opinião dos meios de comunicação diretamente ligados a nós, tendo o pensamento, as ideias, os pilares dos cuidados que a Henriques divulga em termos de controle da saúde de toda essa população, vírgula, tão sofrida. A ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, vai falar nesta segunda-feira em Porto Alegre sobre a elaboração do corpo do ex-presidente João Goulart. O procedimento está no dia 13 de novembro em São Borja. Nós vamos realizar o procedimento exumatório sob coordenação do Instituto Nacional de Criminalística, mas também com peritos da Argentina, do Uruguai, com a Cruz Vermelha Internacional e de Cuba, a pedido da família Cuba, os peritos cubanos foram incorporados, no dia 13 de novembro. E a ideia é que o corpo do presidente João Goulart vai à Brasília, onde o procedimento ocorre, sai de São Borja no dia 13 ou 14 de dezembro, e de Brasília retorna no dia 6 de dezembro, melhor dizendo, e retorna de Brasília no dia 6 de dezembro, quando o dia que marca a sua morte no insolo argentino. Ele morreu. A autorização da Agência Nacional de Transportes Aquaviários deve acelerar o início das obras de realização do Cais Mauá e a paisagem de um dos pontos mais importantes do centro da capital. Por enquanto, essa paisagem calma e até bucólica conta com poucos visitantes. Mas o território está com os dias contados. Nas próximas semanas, já deverá ser instalado o canteiro de obras da tão esperada revitalização do Cais do Porto. O início das obras já havia sido anunciado em junho, mas faltava a autorização da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Agora a empresa já está instalando o canteiro de obras e imagino que em duas semanas comece efetivamente a movimentação de obras no Cais do Porto. Para essa primeira etapa de obras, está prevista a regulação de 16 anos e num segundo momento, ainda sem prazo definido, deverão ser construídos shopping, centro de lazer e torres comerciais. Todo empreendimento deverá ter uma extensão de 3 quilômetros. No trecho que fica entre a estação rodoviária e a usina do gasômetro. Mas mesmo com um atraso no cronograma, há uma expectativa de que os turistas aguardados em 2014 possam ver pelo menos parte desse patrimônio revitalizado. É provável que a gente tenha alguns armazéns entregues antes da Copa e a conclusão do conjunto dos armazéns, que a gente chama aqui a primeira etapa da obra, é a primeira etapa de 2014. E quem curte o final de tarde à beira do Guaíba, assim mesmo, sem a nova estrutura, já imagina o futuro. Ficar um lugar lindo, né? Quer dizer, já é lindo, né? Mas revitalizado, acho que vai ter quiosque, um lugar que vai atrair muita gente, muito turismo, né? O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta semana no TVE Notícias. E no Jornal da TVE, primeira edição ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã, às sete e meia da noite. Uma boa noite pra você. Uma boa noite e até amanhã. E no Jornal da TVE.